Vamos que vamos! Cadalina Carioca ao vivo na FMG! Aquela gata, Jota? Chegada perfeita, neguinho! Tem que ser! Semana maluca da FMG! Eu mando um beijo pra minha família, pra todos os amigos De onde? Do Méia? Do Méia? Do Méia! Do Vidigal! Zona Norte, Zona Sul! Rio de Janeiro! Quem? Bruce? Bruce? Então, Bruce, vou começar mais ou menos assim, ó Pra quem gosta de sorvete, vou fazer o meu pedido Eu quero pele de mousse maracujá Eu quero pele de mousse de chocolate Eu quero pele de mousse, quero galak pra acabar com o preconceito Agora é só no contraste Para todas as mulheres Ladies, 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 Ladies Foi no swing, no swingado Cê entregou e dançamos bem colado Ladies, 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 Ladies Ai, FMG! Essa garota me fascina, só me faz pensar nela Toda vez que eu sonho, eu dormo e acordo com ela Na cama são várias cariças de amor Sem parar Desse jeito assim a gente vai Se apaixonar O seu jeito de me olhar, sua beleza chega a me encantar É a perfeita chegada que eu vou ter que mandar A vontade que eu tenho é logo de beijar sua boca Se tu quer aquela gata Mas antes dá um cheiro no pescoço que ela fica louca Se tu quer aquela gata Que ela fica louca Se tu quer aquela gata Tu tem que saber chegar Saber falar ou swingar Se tu quer aquela gata Na frente dela Se tu quer aquela gata Tu tem que saber chegar Saber falar ou swingar Se tu quer aquela gata Na frente dela Ela tem aquele charme que sabe me conquistar No dia que nos conhecemos Chamei ela pra dançar No salão Foi muito bom Disse baixinho no meu ouvido Você tem o dom Do swing Do swingado Você entregou e dançamos bem colado Fechamos os olhos E viajamos na batida Para isso ter encontrado a mulher da minha vida Que linda Mas se não for Já rolou Logo em seguida minha boca já beijou Se for um sonho Deixa eu sonhar Mas é realidade Você tem que se conformar E essa gata aí Tá no meu porte Não vem com esse papo de falar Você é um cara de sorte Isso é saber chegar No talento Não pode ir a foito Eu aguardo o momento De chegar E ela fica na minha O importante É nunca perder a linha Se tu quer aquela gata Tu tem que saber chegar Saber falar ou swingar Se tu quer aquela gata Tem que saber chegar Saber falar ou swingar Se tu quer aquela gata Na frente dela Se tu quer aquela gata Tem que saber chegar Saber falar ou swingar Se tu quer aquela gata Na frente Aí né Não pode ser marrenta Tem que se ligar Humildade Sagacidade Isso não pode faltar Gata quando é gata Ela sabe que é gata Ela não dá pinta Mas escolta e se saca Por sinais Por olhar ou por amigas Tem gatas Que arrumam da intriga O melhor a fazer É você esperar O momento certo De você chegar E na sua Ela vai ficar Rua Jota Chegada perfeita Moleque Gentileza Sempre gera gentileza Mas se tu quer aquela gata Quem sabe chegar Saber falar ou swingar Se tu quer aquela gata Na frente dela Se tu quer aquela gata Quem sabe chegar Saber falar ou swingar Se tu quer aquela gata Na frente dela Se tu quer aquela gata Tu nem sabe chegar Saber falar ou swingar Gata, gata, gata Vem E aí? Vem Davi Diz aí Se ela for amiga da sua mulher É melhor você deixá-la De lá Isso é um problema